Se não tirem... Rapaz do céu, você tá de brincadeira comigo, né? No meu plantão 4x4, você tá fazendo isso aí. Aí, eu não perdoo, cara. O pistoleiro nunca perdoou um tiro nessa distância. Nossa! Não! O nego vai quitar. Loja tá cavalo, moleque! Mano, olha que mira, mano. Vlau! 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 Reload, reload. No hip. Sem hip. Oh, louco, bicho. Essa fera aí, ó. Vamos aqui. Vamos lá embaixo agora. Uno, dois, em três, em quatro, em cinco, em seis. Que isso, cara? Não erro. Una. Não erro. Vamos na parte da guarda. Vai começar a puta. U, A, E, U, A. Nossa! Olha que vai brilhar com tudo. Um, um pouquinho. Vai dar um pouquinho. Olha, não sei o que vai. Cara, muito tranquilo. Já viu que eu vou ficar muito louco, cara? Muito louco, cara. Então, vamos. Um, dois, três. Claquete. 187. Chevette, 187. Papei. Poxa, tem quatro com x4. X4, x4 é bom. É bom o número. Guantanamera! Hum! Uh, Guajira. Guantanamera! Uh! Ah! Guantanamera! Aprendi essa música na aula de espanhol, cara. Viu a tal que não. A oitava série, cara. Sei que Guajira é camponesa, cara. Vamos aqui. Vamos quatro contra quatro. Será perfeita para o combate? Mandidas e bandidas! É porque tem muito tempo que não há. Só essa, 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 cara. Que não passa nada. Como é essa, deixa eu falar quando eu falo assim. Não, cara. Eu prometo. Aí, acertei tudo. Agora, já achei tudo. Amigos e amigas, companheiros, companheiras, muchachos, muchachos, boludos, boludos, peregrinas, peregrinas. Caralho, cara. Está muito rápido, cara. Nossa. Agora eu freio o menino. Nossa. Freio dois meninos. Sim, eu tenho um no mais aqui. Mandou um granadote. Já partiu como muito tranquilo. Me damos sim. Agradeceram mais o vídeo comentado para vocês. E hoje, pessoal. Caraca. Até Claymore lá dele. Pô, saco, cara. Até Claymore. Chegueirinha. Está dando mal. Olha, mano. Nós Claymore. Que isso, cara. Veio pelas coisas. Não pôde vir pelas coisas. Ele não ficou muito rateado. Não passa nada. Passa tudo. O mal hack. Que isso, rapaz. Que isso, cara. Começou. Negócio que não começa assim. Galera, já pistolando no chat. Que bagulho fica louco. E hoje, pessoal. Sabanão dia dele, molecada. Muito tranquilo. De nada. De boa na lagoa. Um, um. Errei foi tudo. Errei tudo. Mas um pouco. Atá de snap. Usa telodeleto lá embaixo. Ele falou que não vai sair. Or face. São comendo suelto, cara. Estava com uma saltada. Ele ligado na turbina. Acá. Vamos ver se deu uns redichotas. Tem um cara que tem aqui dentro. Que eu estou ligado. Onde que está? Se não tirem. Rapaz do céu. Você está de brincadeira comigo, né? No meu plantão. 4x4. Você está fazendo isso aí. Aí, eu não perdoo, cara. O pistoleiro nunca perdoou um tiro nesta distância. Nossa. Não. O nego vai quitar. Agora o nego vai quitar. O nego vai falar. Caralho. Se eu pego, eu ia falar. Caralho. Mira. Hoje eu ia tacar como, filhão? Segui. Holy shit, man. What the fuck, man? What's up? What's up? Caraca. Eu estou cheio dos... Do Senna Frame, man. O cara estava aqui embaixo. Vamos ver. A gente vai roubar o pistole. Eu tacar como. Vamos ver, mano. Redichot. Não se pierre. O cara vai estar lá embaixo de novo. Olha só. Nunca jogado daqui. Mas também eu nunca ataquei. Vamos tentar a primeira vez aqui, ó. Está quatro contra... Perfeito. Olha isso, cara. É muita precisão, cara. Ai. 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 Ai, rapaz do céu. O que aconteceu? Na Clemora eu não consigo, ô louco. Olha as balas que o maluco dá. O maluco é muito bom, mano. O maluco é muito bom. Esse maluco aí, cara. São anos, né, cara? Nunca errei essa... Ó, o cara aqui, ó. Safadinho. Eu vou dar um... Eu vou dar um surprise, motherfucker, nesse cara que ele vai ficar com mais subir não, fella. Estou me atirando, estou me atirando. Estou me atirando. Estou em shot. Ele está vindo com um bolado. Está vindo bolado. Ele falou, vou pegar esse cara. Ó. Boa, zigueira. Ele está jogando. Agora você ligou o que sabe. O cara está aqui, mano. O cara não vai sair daqui, viado. Meu Deus, agora estou errando tudo, mano. Mas o bagulho está como? Eu gosto de jogar assim, mano. Tranquilinho, tranquilinho. Ó. O latência alto. Pô, o cara ainda caiu, mano. Logo o cara que eu estava dando bala. Que isso, cara? Agora você está jogando realmente que você... Porra! Porra! Meu Deus do céu, cara. O cara paradão, laboladão de amor, filho. Porra, mano. Agora quem sabe, não. Quase entrei muito tranquilo, cara. Não puere, cara. Agora ele... Estou tentando dar headshot, mano. Já virou um pistoleiro. Como só trabalhamos com ele, com o reddete, cara. Mas não está dando muito certo, cara. Vamos quebamos. Tá foda. Cheguei. Cheguei. Olha a cara cozinhada. 3, 2, 1. Vai, rebenta. Ó. Nada. Vou recarregar rapidito. Será que o cara vai voltar? Alguém vai voltar? Já vai voltar aí, mano. Porra, estou louco para dar umas balinhas tensas hoje aí nos Paranáueve. Chega aí, mano. Ó, o cara está aqui, ó. Já avistei. Já avistei. Ele também me viu. Não viu, não. Não viu, não. Olha lá, mano. Não estou conseguindo mais fazer aquela façanha. Ele só faz aquela façanha uma vez na vida. E outra na morte, cara. Uma vez na vida, outra vez na morte. O cara está aqui em cima. Caiu, vai para cá. Ó. Agora eu vou. Porra, é isso aí, moleque. Só assim, mano. Double tap, one tap, single tap. Comigo é no single tap. Pistoleiro é isso. Eu já vou dar aquele reload aqui, ó. Como é que ele vai? Porra, mano. Não sai de tiro colete não, mano. Ó, entrou de novo. Bonitão entrou. Será que vai ser removido? Ele voltou para ver qual é, mano. E aí, beleza? Ui. Quase que eu estou... Ah, os caras são muito camper, mano. Só tem camper nessa merda, cara. O cara está vindo aí. Está aí, está aí, está aí. Falei que estava. Headset. Cloud X and Frag... Puta que pariu, cara. Quem está errando mais tiro? Eu não sei, mano. Achei que fosse matar o cara. Vou dar aquele reload rapidinho aqui, ó. Mete o coletezão. Bolado. Reload agora que vai dar aquele reload, cara. Ó, o Pedro Capistrano está chegando. Chega aí, Pedrão. Porra, Pedrão. Caralho, você está querendo me arrebentar comigo, né, mano? Porra, eu estava... Assim, os tiros mais fáceis eu erro, mano. Agora, galera... Chega aí, Pedrão. Chega aí. Chega aí que eu vou te mostrar um bagulho. Chega aí! Obstá! Tive que pegar esses dois, guys. Porra, olha essa faca, mano. Agora que eu vi, mané. Não! Ah, mas é... Vocês estão entendendo, né? Não era para ser com essa, mano. Agora tentando um monte de gente. Uh! Que delícia, cara. Poxa, cara. Mas que delícia. Ai. 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 Ah, o cara tem sniper domilhado, cara. Começar 16, barra 4. Está muito tranquilo. Agora parou, não vai comer, hein. Agora botou el servidor, cara. Tá? A gente vai a todos os lados. Estou muito tranquilo. De longe. Vale. 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 Não consegue, né? Não consegue, cara. Está muito, muito... Vou botar, começar a botar um Claymore aqui também, mano. Que assim. Essa aqui não bota, Claymore. O cara passou como? Que nem... Passou que nem viu, mano. Claymore não foi... Não foi ligada com sucesso. Não foi. Não foi. Ai. Pai, pá. Que boa. Bela quebrada de Claymore Daquele Arrelada no colete La granada estourou de novo, cara Vai vir como, muito rápido Pedro Capistrano, cara Que balinha tu tomaste, Pedrito Pedrito, cara, que tiro Nossa senhora, na hora que eu vi o cara, mano Que merda, cara Pedrito está muito tranquilo Tomou uma balinha no cueco Cueco em espanhol é coco Cabeça Nossa, a turbina está foda Os caras ligam essa turbina e não conseguiam ver nada Ah, da onde você veio, cara? Da onde você veio, meu amigão? Que isso, cara? Vai, vai Vai Olha a bomba Nossa senhora Mataram o cara Pedra da puta Você botou no aprendizado dropshot na minha frente Não, mais no meu amigo Pistoleiro educa, mano Pistoleiro educa esses dropshoteiros Sai fede Gole de caralho Só vamos, velho Vamos Fudeu Zedou, 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 zedou Zedou Aqui ele vai estar marcando Aí você está fazendo o Zigueira muito feliz, né, mano? Com essa velocidade de reação estreifada Cadê? Cadê o cara? Nossa Que tamanho do céu What a shot, Zigueira What a shot Ah, vou botar aqui, galera Tá vindo seco atrás do gol Vou pegar o Zigueirinha Vamos bazar Nossa, elimina rasteiro O cara vai em coma Vem contigo, vem comigo Vem com os outros Uhul Sai da base Meu amigão É a primeira vez que eu mando a Claymore Em oito semanas de gameplay, cara É um negócio impressionante Essa matada na Claymore, mano Um negócio Não, não E aí, guys Vamos Galera, hoje está de boa Viu que é o Zigueirinha Caraca, cara Você não fez isso, não Nossa, mano Tá mitando, hein, Zigueira Nossa, sempre, né, mano Eu queria entender Por que as pessoas Usam tantas Claymore, caramba Ai, vou morrer Não vou Estou vivão De novo Uma Claymore no meio do caminho Não tinha aquele Eu tinha uma pedra No meio do caminho Tinha uma pedra Do Zigueira Tinha uma Claymore No meio do fucking caminho, mano Cuidado Cuidado que os caras Estão Claymore Apresento pra caceta Ó Olha Que isso, cara O cara largou Que isso, cara É um show de Claymore, mano Tem Claymore pra Tancou O que sabe Tem Claymore pra todo mundo Pra titia Pra vovó Vai pro vovó Tancou Morreu depois Tá tranquilo Cuidado com lá Claymore Sai daí, mano O cara tá paradão Achando que tá Abafando O cara vai botar Claymore Vai botar Vai botar Vai botar Cadê Tá aqui não Tá aqui não Relaxa Respira Meu Deus do céu Onde você tá Onde você tá Onde você tá Onde você tá Ui Vai amiga Os amigos também Não perdoam, né, mano Porra Toma lá da Claymore Para todo lado Abre aqui Aqui Ai Errei Ai Isso, cara E acabou É isso aí, galera 28 do Maradé O Cadê Seu 4DT Foi muito tranquilo Se gostou Daquela curtida Daquela favorita Lembrando a decisão Se você tem como Você baixa o jogo Que é de graça Esse aqui é o Warface Primeiro link é sucessário A gente vai ter Um abraço Valeu Fui Tudo nosso Até os ossos Dá um like, cavalo Dá um like, cavalo Dá um like, cavalo